dar uma dica passar uma dica rapidinho pra vocês não sabia que essa galinha tinha retirado pintinhos novinhos nascido hoje a dica é pintinhos novos forneça arroz fornecer arroz o arroz é fonte de energia para os pintinhos só que ela está comendo milho ali mas os pintinhos recém nascido não consegue comer milho ainda o arroz já consegue comer pintinhos nascido hoje olha aí a mãe já ensina eles a comer então fica aí a dica primeira comida dos pintinhos forneça fonte de energia arroz eu forneço cru mesmo beleza até a próxima dica eu forneço eu forneço eu forneço